E aí galera, tranquilo? Aqui é o Dark Humano da TV Brasil Games e hoje eu vim trazer uma notícia muito triste, gente. Bem, Anderson444 Santos, ex-jogador da Prime Gaming, morre aos 25 anos. Bem, gente, infelizmente a causa da morte foi complicações por Covid-19. Anderson Santos, o 444, ex-jogador profissional de Dota 2 pela Prime Gaming, morreu neste sábado, dia 6, aos 25 anos, gente, de idade, em Manaus. A causa da morte foi complicações com a Covid-19. Santos chegou a ser levada à UTI com uma síndrome respiratórica aguda, mas não resistiu, infelizmente. As informações são da SPN. O perfil oficial do Pan Gaming no Twitter fez uma postagem em homenagem ao jogador, que atuava como suporte da equipe. Bem, assim, hoje perdemos o Bob para a Covid-19. Seremos eternamente gratos por você ter nos ajudado a construir mais um capítulo da nossa história no Dota. Você é uma pessoa incrível e a saudade que fica é imensurável. Bem, gente, pela PEN, o 444 jogou por mais de dois anos e venceu vários títulos importantes, como o CB Dota e o Dota Summit 11. É, gente, mas infelizmente, me desculpa aqui um pouco de estar meio assim emocionado, porque eu acompanhava o Anderson nos jogos dele e seus comentários pelo Twitter. E já perdemos mais uma personagem notória, né? Que, através do Covid-19, eu sempre falo, sempre aqui no TV Brasil Games, gente, quem ama, cuida. As pessoas pensam que só porque chegou a vacina, algumas pessoas foram vacinadas, que o Covid-19 não está vindo massacrando, não está vindo destruindo lares, destruindo famílias. Bom, está aí, o Anderson, são 444, né? O 444. Ex-jogador da PENGAME morre há 25 anos. Garoto novo, tinha uma vida toda pela frente e infelizmente o vírus levou. Então, fica aí a dica, gente, pô, álcool em gel, banho na hora que chega dentro de casa, quando estiver saindo, quando estiver na rua fazendo compra, vá no supermercado, lá tem o álcool em gel deles, os supermercados estão fazendo o trabalho deles, como padarias e etc. Use o álcool em gel, vamos aí fortalecer essa corrente do bem. Até todos nós estávamos aí no braço vacinado, e mesmo assim com restrições e sempre seguindo as dicas aí do Ministério da Saúde, ok? Fica aí a nossa saudade eterna, fica aqui a minha menção aí em memória rosa aí do Anderson. E infelizmente é isso aí, gente. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.